Hoje eu vou te ensinar um truque caseiro que muitos famosos estão fazendo e estão conseguindo ter uma pele muito mais bonita Se as rugas, flacidez e até manchinhas estão incomodando você, vai na farmácia e compra esses dois produtinhos que vão te ajudar Tô falando da hipoglose de amêndoa, a quantidade é apenas essa, uma gotinha Você vai poder fazer na própria palma da mão antes de dormir E o segundo ingrediente é o creme nívea Você já pode deixar na cabeceira da sua cama pra você fazer isso todas as noites antes de você ir dormir A mesma quantidade que você colocar da hipoglose, você vai colocar do creme nívea E na própria palma da mão limpa, você vai misturar os dois e deixá-los totalmente homogêneo É um segredinho que tem sido usado por muitas pessoas e elas têm obtido resultados incríveis em pouco tempo de uso Bom, você vai passar na sua pele antes de você dormir, seja no rosto, no colo, nas mãos, enfim No local onde já estão te incomodando as rugas, flacidez e manchas Hoje eu vou passar na região do pescoço porque eu tô vendo que estão aparecendo algumas manchinhas Está ficando um pouco flasso, então vamos começar a cuidar, gente, dessa região do pescoço Tem muita gente que compra milhares de produtos pra pele do rosto E acaba esquecendo da região do colo e pescoço Que é uma região que ao longo da vida a gente acaba levando muito sol E não tem os cuidados necessários que a gente deveria, tá bom? Basta você aplicar antes de dormir na região afetada E aí você vai fazendo movimentos circulares Assim como vocês estão vendo aqui no vídeo, gente Olha só, movimentos sutis, não precisa colocar força, tá bom? Vai fazendo os movimentos circulares que isso ajuda bastante, tá? Depois de passar em toda a região do pescoço, fazer os movimentos circulares Você vai dormir e só vai retirar na manhã seguinte Na manhã seguinte, quando você acordar, você vai remover tudo com água abundante Com aquele sabonete de pele que você já tem o hábito de utilizar E em seguida vai passar o protetor solar O protetor solar é indispensável, mesmo que você não vá sair de casa Você tem que passar o protetor solar E à noite você vai repetir todo o processo novamente É importante lembrar que você tem que fazer um teste alérgico Antes de aplicar diretamente aí na sua pele, tá? Algumas pessoas podem ser sensíveis tanto a hipoglose quanto ao creme nível Então faz um teste alérgico e só depois você aplica Essa é uma dica pra você fazer todos os dias, tá bom? De domingo a domingo, de segunda a segunda Deixa na cabeceira da cama Pra que você nunca esqueça de fazer antes de ir dormir E nunca esqueça de retirar e usar protetor solar no dia seguinte Vou ficando por aqui Beijo grande a todos Qualquer dúvida é só você perguntar aqui abaixo Tchau, tchau